Senhoras e senhores deputados, no momento em que dirigentes de PSD e CDS exibem as garrafas de champanhe com que querem comemorar a saída da Troika, 4 em cada 10 portugueses não conseguem sequer fazer face às mais básicas das despesas. Estamos com 25% de famílias em pobreza, em situação de carência e a pobreza severa está a aumentar no nosso país. Dos pobres sabemos que um em cada quatro ficou pobre nos últimos quatro anos, ou seja, com as políticas de austeridade. E sabemos que quem sempre foi pobre não teve nenhuma oportunidade e os apoios foram retirados e hoje vive pior do que nunca. As políticas de austeridade provocam recessão, desemprego, agravam a situação social, tiveram como contrapartida nas políticas públicas sociais o pior dos dois mundos. Porque quando a recessão aumentou e o desemprego aumentou, os governos decidiram também cortar nas prestações sociais. Portugal foi dos países da União Europeia que mais cortou nas prestações sociais e um dos que menos gasta em apoio social, sendo aquele em que a pobreza mais cresce. Foi cortado o abono de família a mais de meio milhão de crianças. E sabemos que ser criança em Portugal é estar em risco de pobreza. Nunca houve tão poucas crianças em Portugal e nunca houve tantas crianças pobres em Portugal. Sabemos que os mais velhos que vivem com pensões, que ouvem tantas vezes o CDS a dizer que aumentou as pensões mínimas e sabem bem que não é verdade. Sabemos que quem vive com 200 euros e teve 2 euros de aumento, continua na pobreza e viu a sua situação piorar quando o complemento solidário para idosos foi cortado. Sabemos das famílias em que o desemprego de longa duração bate à porta, que perderam o acesso ao subsídio de desemprego, ao subsídio social de desemprego e ao rendimento social de inserção. Sabemos que em Portugal há tanta gente que foi abandonada por este governo. Dizia hoje o Presidente da Caritas, Eugênio Fonseca, que era preciso rever os critérios das prestações sociais porque o empobrecimento das famílias continua a acontecer. Apelava mesmo a que não houvesse preconceitos ideológicos nem espopolismos, ao pensar na importância de medidas como o rendimento social de inserção para combater a pobreza e para dignificar os direitos humanos. No país em que houve dinheiro para todos os swaps que apareceram por debaixo da mesa. No país em que o governo considerou que havia folga para baixar os impostos às grandes empresas. No país em que não param os benefícios fiscais às SGPS. Tem de haver meios para assistir quem está em situação de pobreza. E por isso o que o Bloco de Esquerda propõe é algo tão simples como revogar os decretos que foram feitos por Partido Socialista, Partido Social Democrata e ICDS nestes últimos quatro anos e que acabaram com a rede de apoios sociais que era essencial ao combate à pobreza. Resolve tudo? Não, não resolve tudo. Mas é o mínimo da decência. Obrigada.